Boa noite, boa tarde, bom dia a todos que vocês chegaram aqui nesse vídeo. Nós vamos aqui tirar suas dúvidas sobre os erros que estão acontecendo no cadastro do Fiex. O primeiro erro que todo mundo tem dificuldade de entrar é esse aqui. Por favor, entrem nesse site aqui, Fiex, tecla aqui o tab. O primeiro erro é esse aqui. Quando vocês tiverem, ou vocês entram pelo login, usuário traço login. O segundo erro é esse aqui. Esse aqui deve ser o primeiro. Ou vocês entram pelo Google Chrome ou pelo meuzilla Firefox. O terceiro erro é esse aqui. Quando vocês estiverem digitando nos seus teclados, cuidado aqui com essa tecla aqui, o tab. E com essa tecla aqui, Closed Lock. Certo? O próximo, vamos pro próximo. O outro, o próximo erro é aqui, na sua caixa de e-mail. Olha, vai estar aqui na sua caixa de e-mail. Ou vai estar na entrada da caixa de e-mail, ou no lixo eletrônico, quando vocês receberem no seu e-mail. Seja hotmail ou gi-e-mail. O próximo erro, qual é? O próximo erro é quando vocês forem cadastrar o seu CPF. Quando vocês tiverem cadastrar o seu CPF, aparecer seu número, rua, sei lá, o que que for. Pronto. O próximo passo aqui. Se não der para você cadastrar o UF e o município, vocês botem para prosseguir, certo? O próximo erro. O de gerar. Pronto. Declaram aqui. Declaram estar ciente com os prazos e procedimentos referentes ao processo adentivo fiéis. Primeiro semestre de 2017. E depois o código de verificação aqui. Pronto. Aí vocês prosseguem com aquela tecla verde. Prosseguir. O próximo erro, deixa eu ver qual é? Sim. Quando vocês estiverem cadastrando o nome dos seus familiares que estão dentro do seu domicílio. Primeiro o CPF. Depois a data de nascimento. E depois o grupo de parentesco. Grau de parentesco. Se é mãe, pai, negócio e tal. Depois vocês vão gravar. E vai estar lá embaixo aqui. O nome dos seus parentes. Vai estar o seu candidato aqui. Vai estar o seu nome dos seus parentes. Cada um. Gravar, gravar, gravar e prosseguir. Deixa eu ver o próximo. Pronto. Só isso. O primeiro aqui. Vocês vão colocar o seu CPF e sua data de nascimento se já estiverem. Se não estiverem, vão logo nesse aqui. O primeiro acesso. Clique aqui. Primeiro acesso. E depois aqui. Com o seu. Depois. Primeiramente o CPF. Depois aqui. O seu. Sua cor. Seu Digimon. Será o que que for. Primeiro. Depois. O CPF dos seus parentes. O grau do parentesco. Aí vai gerar aqui. Vocês gravem e prosseguem. Aí pro próximo. Cadê? Município. Grava de novo. Na noite. Na tarde. A todos que vocês chegaram aqui nesse vídeo. Nós vamos aqui tirar suas dúvidas sobre isso mesmo. Vamos tirar tudo. Gravar e prosseguir. Já foi. Esse aqui também já foi. Esse aqui também tem um CPF. Já foi. Eu acho. Gravar e prosseguir. O número. Pra esse aqui. O Firefox. O Chrome. Esse aqui é o aluno. Conclusão. Acompanhamento. Acho que já foi tudo. Pronto. Acho que já foi tudo. Boa sorte.